Música Fala galera, a hora de esporte chegando com o Atletas no Ar, uma parceria com a missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Hoje a gente mostra as conquistas brasileiras no Mundial de Esportes Aquáticos em Budapeste. O vôlei também teve um fim de semana de grandes resultados e você vai ficar por dentro hoje. A gente traz ainda o UFC e o título brazuca no Mundialito de Beat Soccer. E no Brasileirão a velha rotina do Corinthians que venceu mais uma. Tudo isso você confere a partir de agora no Atletas no Ar. E a gente já começa com as informações do nosso amigo Marcos Grava, que traz um resumo das atividades da missão Atletas de Cristo. Música Olá meus queridos amigos do programa Atletas no Ar da TV Boas Novas. Aqui Marcos Grava e mais um boletim especial falando a respeito da nossa missão Atletas de Cristo do Brasil. E nesta próxima segunda, dia 31 de julho, será uma segunda-feira especial. Completamos o programa número 200 na Rádio Transmundial. E lá teremos uma cobertura também do Atletas no Ar sobre este programa de rádio muito importante para nós e para a história de Atletas de Cristo. Estarão passando por este programa na próxima segunda todos aqueles que apresentaram o programa Atletas no Ar nos últimos anos. Alex Dias Ribeiro, Ricardo de Loreto, também Marcos Grava, Lovian Henrique e entrevistaremos por telefone nosso querido Baltazar, um dos fundadores dos Atletas de Cristo. É imperdível. Acompanhe aí na próxima semana as imagens do Atletas no Ar número 200 e se você puder acompanhar na rádio no dia 31 de julho das 13h às 14h pelo site da transmundial.org.br. É isso aí, um grande abraço e voltamos na próxima semana com mais um Atletas no Ar. E no final de semana nosso amigo Marcos Grava assumiu a presidência da Primeira Igreja Batista de Santo André. Vamos dar uma olhadinha no culto de posse. Olá, meus amigos do Atletas no Ar da TV Boas Novas. Aqui Marcos Grava para agradecer a presença da TV Boas Novas no último sábado, dia 22, quando fui consagrado pastor-presidente da Primeira Igreja Batista de Santo André no Grande ABC Paulista. Foi uma linda festa e ali tive a oportunidade de ver também alguns amigos de Atletas de Cristo, como Alex Dias Ribeiro e outros. E a nossa TV cobrindo este evento. Vocês estão acompanhando algumas imagens. Queria agradecer muito a todos que puderam acompanhar também pela internet. Alcançamos um número muito alto de pessoas assistindo pela internet e pedir a oração de todos vocês. É a primeira vez que o pastor-presidente de uma igreja é também o presidente da Missão Atletas de Cristo do Brasil. Um novo desafio para a nossa vida e para a nossa agência missionária, que precisa muito do apoio das igrejas brasileiras. Um grande abraço a todos vocês e o nosso carinho a todos. Após 23 anos, o Brasil voltou a conquistar uma medalha no revezamento 4x100 livre no Mundial de Natação. A equipe brasileira fez o tempo de 3 minutos, 10 segundos e 34 centésimos na prova disputada no domingo à noite, no Mundial de Budapeste. Com isso, o time formado por Gabriel Santos, Marcelo Quierighini, César Cielo e Bruno Fratos ficou com a prata, encerrando o jejum que vinha de 1994. O tempo batido também representa o novo recorde sul-americano da prova. E ontem, um brasileiro, Nicolas Santos, de 37 anos, o atleta mais velho da competição, deu uma aula e conquistou a prata nos 50 metros borboleta. Com o resultado, Nicolas aumentou ainda mais um recorde que já tinha. O de atleta mais velho, a ir ao pódio em um Mundial de Piscina Longa. Em 2015, ele foi prata nessa mesma prova no Mundial da Rússia. Na época, ele tinha 35 anos. A grande estrela do Brasil no Mundial de Esportes Aquáticos é a maratonista Ana Marcela Cunha, que conquistou o tricampeonato dos 25 quilômetros da Maratona Aquática. A brasileira entrou na água para os extenuantes 25 quilômetros da maratona, cheia de bom humor e confiança, saltando no estilo bomba. Brincadeiras à parte, quando o bicho pegou, Ana Marcela partiu para cima das adversárias e deixou todo mundo para trás. Foram 5 horas e 22 minutos na água, chegando 2 segundos na frente da segunda colocada, a campeã olímpica Sharon Van Rooendal, da Holanda. Com isso, Ana Marcela chegou ao terceiro título dessa prova em Mundiais. No evento deste ano, a brasileira já havia sido bronze, nos 5 e 10 quilômetros. Olha aí a foto dela com as três medalhas ao lado do técnico Fernando Pocente. Ana Marcela já havia faturado ouro nos Mundiais de 2011 e 2015. Parabéns, Ana, por mais essa conquista. A seleção brasileira de futebol de areia conquistou pela 12ª vez o Mundialito da Modalidade. A equipe venceu os anfitriões portugueses por 6 a 4, confirmando a supremacia do Brasil no esporte. A equipe brasileira começou bem o primeiro período, abrindo logo 3 a 1 e administrando a vantagem. Na segunda parte do duelo, os portugueses esboçaram uma reação, diminuindo a diferença para apenas um gol. Porém, Mauricinho fez gol e o placar ficou 5 a 3. No terceiro período, o Brasil levou o quarto gol dos europeus e ainda teve um jogador expulso. Ainda assim, os donos da casa não conseguiram o quinto gol para empatar o duelo. Faltando pouco para o final da partida, Rodrigo fez o segundo gol dele na partida e sacramentou a vitória brasileira. Com a conquista do Mundialito pela 12ª vez, a seleção comemora também mais um título em 2017. Artilheiro e eleito melhor jogador, Rodrigo agradeceu a Deus pela conquista. No próximo fim de semana, um dos melhores lutadores de MMA em atividade volta ao octógono. John Jones vai encarar Daniel Cormier no UFC 214. E o Sr. Bones voltou de suspensão por doping com moral na organização. No retorno aos eventos oficiais, o ex-campeão meio pesado voltou a figurar no ranking do Ultimate, tanto na sua divisão quanto na lista peso por peso. E não num lugar qualquer, mas na primeira posição da categoria. Ele está à frente até mesmo do atual campeão e adversário do dia 29, Daniel Cormier. O americano é ainda o sétimo colocado no ranking geral do UFC. John Jones passou mais de um ano afastado por conta de um flagrante em um exame antidoping. Outra novidade com a atualização das listas das divisões foi a volta de Kelvin Castellum, ao oitavo lugar nos pesos médios, após permanecer três meses suspenso também por doping. O retorno de John Jones ao UFC será no evento 214 nos Estados Unidos. Entre os destaques, dois brasileiros. Demian Maia encara Tyron Woodley na disputa do cinturão dos meio-médios. Já no peso pena, Chris Siborg defende o título diante da americana Tonya Evinger. É só lutão, hein? A gente vai fazer uma pausa e na volta tem esporte paralímpico com o Mundial de Atletismo de Londres. E também um fim de semana de ótimos resultados no vôlei feminino. A gente volta já já.